Eeeeee! Começou a rodada NBA! E eu bem que eu tentei isso às vezes. Eu tentei fazer uma rodada NBA contra as pessoas, mas bugou. Bugou tudo, deu um pau. Como é que foi, Carolina? Os espíritos. Os espíritos. Os espíritos. Ele existe, ele tá aí na câmera, mas a gente não consegue passar da câmera para o computador. E não há Cristo, não há Cristo que faça isso acontecer. E eu sei, gente, eu sei disparar na uê, tá bom? Isso aí que você tá pensando, eu fiz. Tudo. Essa parada que você vai me dar, essa dica aí... Já foi feita. Já foi tudo feito. E não dava mais tempo em gravar de novo, tinha muita coisa rolando. E paciência. E eu queria, porque foi uma rodada boa. Foi muito legal. Foi, a gente ia falar bem do Clá-Roma. Que eles viraram, que eles jogaram pra caralho. Dash Brook, e aí parece piada, mas agora eu tô aqui pra falar da derrota deles. Mas a gente vai esperar isso, tá tudo certo. Já se inscreve no canal, já clica aqui no vermelhinho, já clica nas notificações, porque é importante. Dá seu like, sei que muita gente tá dando. Deixa seu comentário. O YouTube está bugado. Se está bugado o YouTube do Cossiello, que seremos nós? Nesse mundo do YouTube. Porra nenhuma. Mano, o Cossiello vai nos stories e fala assim, gente, dê seu like, tá bugado, por favor. Eu não sei, o Cossiello pede like. A gente tá muito fodida nessa vida, Gabriela. Cossiello tem outro canal, chama Tassiello. Mas acho legal, acho que vai ser bom. Vai ser pra caralho, foi a coisa mais inteligente que eles fizeram. Gente, recados não. Falar coisas, enfim. Derek Rose quer parar. O que tá acontecendo com o Derek Rose? Eu podia fazer uma rodada inteira aqui assim, eu sabia que eu ia... Derek Rose tá depressivo e ele quer parar. Lebron James já falou que vai respeitar, o Cavaliz falou que ele quiser fazer, tá feito. Não tem problema nenhum, porque é foda. Ele já se machucou muito. Ele já voltou desde que foi MVP. Ele não é mais o que era antes. Isso é frustrante. Enfim, vamos aí respeitar ele. Vamos torcer pra ele voltar, né? Pra eu tomar uns remedinho, né? Tipo, voltar. Eu sei que é foda, mas tá jogando pra caralho. Voltou, achei foda. Patrick Beverley, que a gente falou na outra rodada, mas enfim, não foi ao ar. Ele está fora, ele operou. Oxô, ele está fora da temporada. Então o Clippers tá fudido. Mentira, porque ganharam nessa rodada. E o Tony Parker vai voltar, Carolina! Yes! Tony Parker é foda! Vai voltar essa semana. Então, beware. Como é que fala beware em francês? Cadê Jones pra falar, tipo, se preparem. Se preparem, pula, joelho do basquetebol. E Cleveland Cavaliers. Hornets 99 e Cleveland 6. Gente, senhor LeBron James. 57º triple-double da carreira. Sétima vitória consecutiva do Cleveland Cavaliers. Kamps is back. Nossa, eles tão que tão. LeBron James 27 pontos, 16 rebotes e 13 assistentes. Eu vou pra caralho! Puta que pariu, o jogo foi apertado. Mas J.R. Smith meteu o lance livre e eles conseguiram garantir aqui por um pontinho. Foi apertadinho, gente, mas é isso aí. O Hornets tá jogando pra caralho. Quem ajudou também? Como eu falei, J.R. Smith, 16 pontos. E Kevin Love. Muita bola. 11 pontos e 13 rebotes também. Parabéns, gente! Acho que agora temos o quê? Um líder de conferência. Um possível líder de conferência. E um possível candidato ao título. As pessoas de agora já tão chamando LeBron James de MVP. Porque tá jogando muito e é verdade. Cara, é foda! Foda! Tem muito jogo pela frente ainda. Mas parabéns. Portland e Brooklyn Nets. Mano, o Portland tá vindo de umas vitórias muito importantes. Muito foda. Eles ganharam contra os Nets de 127 a 125. E depois eles jogaram contra o Washington. Eles estavam atrás do placar, o Washington sem o John Wall. E viraram o jogo nos últimos minutos. Eles não deixaram o Washington pontuar. Então assim, parabéns. Nesse jogo contra os Nets. CJ McCollum, 26 pontos. Demian Lillard, 34 pontos. E o Jason Nurkic, 29 pontos e 15 rebotes. Esses três juntos fizeram 89 pontinhos nesse jogo. Foi um jogo foda. O Nurkic depois veio falar com o Lillard. Falou, porra, é aquele lance livre. Não tinha que ter errado, não sei o quê. O Lillard falou, mano, ganhou essa porra desse jogo. Tá foda. E foi. Foi uma vitória bem construída. O Portland ganhou. Parabéns. Duas vitórias importantíssimas pra eles. Lillard jogando muita bola, muita bola. Cara, tem muito jogador bom nessa liga. É impressionante. Vocês já pararam pra pensar nisso? No tanto de jogador foda que existe. Magic e Boston. Ai, o Magic, puta merda, tá foda. É, a mágica acabou, gente. Tudo bem. A gente sabia que a gente ia sonhar. Ia ser um sonho rápido. Ia ser um sonho lindo. Que nem a Disney. Você chega lá e fala assim... I'm here, please. E aí você vai embora. As crianças estão com fome na África. E aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? É uma merda. É uma merda. Eu tô gastando dinheiro. Mas você tá naquele mundo mágico e o Orlando fez a gente sonhar, não é mesmo, Jones? Mas não tem problema. Porque a gente tem muito jogo pela frente, né? Quem sabe? Pode ser que eles joguem bem novamente e vão para os playoffs. Esperamos, né? Nesse caso, o Boston ganhou 118x103 com o Kyrie Oving, metendo 30 pontos. Aliás, gente, Kyrie Oving, puta que pariu! Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas assim, cara, o cara é foda. O cara é foda. E, tipo, não tenho o que dizer. Tipo, o cara é o negócio que acontece. O cara é muito foda. Mas nesse jogo, a gente tem que falar de um jogador que o técnico do Magic, Frank Vogel, falou numa entrevista que ele é subvalorizado. Porque ninguém presta atenção nele, mas o cara faz o Boston jogar. Nesse jogo, ele deu 10 assistências. Ele fez todo mundo jogar. Ele joga de tudo. Ele defende pra caralho. Ele tá em todos os lugares aquados. Ele joga de várias posições. É muito importante. O Kyrie Oving, uma entrevista, já falou que ele agradece todo dia de ter ele no time. Porque ele sabe que o Al Horford vai sempre achar ele livre. Além dele ser gatinho. Quero deixar uma enquete aqui. Ele é gatinho ou não? Meninas, que são 2% do nosso público. Meninos também. Tudo bem, homem, achar homem bonito. Então, clica aqui. Se você achou o Al Horford, gato pra caralho. Sim, com certeza. O Celtics, a gente falou na outra rodada, perdeu a invencibilidade para o Miami Heat, que a gente vai falar mais tarde deles. Aconteceu. O Celtics, nos últimos o quê? 3, 4 jogos. É um time de virada, né? Então, tipo, às vezes dá certo, às vezes não dá. Contra o Miami, eles quase viraram o jogo de novo. Mas, como o técnico do Boston falou, gente, a gente tem que ser o time que sai na frente. Porque tem que ficar sempre virando o jogo. Uma hora não vai dar certo. Tudo bem que vocês têm um carinhão aqui que joga pra caralho. A gente tem que melhorar esse ritmo de jogo e é o que tá acontecendo. Então, assim, vai pegar fogo. Eu quero ver Cleveland e Boston de novo. Clippers e Sacramento. Gente, let me hear an aleluia! Carolina. Mano, o Clippers ganhou! Game winner do Blake Griffin. Nosso foco, mas ganhou de 97 a 95. Que batalhinho, graças a Deus. O Blake Griffin em 33 pontos. Austin Rivers, 14 pontos e 7 assistências. Lou Williams, 18 pontos e 8 assistências. E o DeAndre Jordan com 16 rebotes, Carolina. É muito rebote. Rebote pra caralho. Jogou muito! E o Clippers tá sem Danilo Galinari e sem o Teodosich. Que, pelo amor de Deus, eles precisam votar. Porque eles já tão simpáticos que Beverly. Tá foda pra eles. Eles precisam ter continuidade. Porque senão eles vão se fuder. E eles perderam lá um monte de jogo. Começaram ganhando. Perderam um monte de jogo. Então eles precisam o quê? Se reestruturar. Foi uma vitória bem construída também. Eles tiveram paciência. Porque podia ter ido embora o jogo. Mas eles mantiveram o placar. Que era no game winner. Ganharam o Blake Griffin. Parabéns. Uma vitória suada. Mas foda-se. Como é que é gol de bica? Ou como é que é no futebol que eles falam? Não importa o gol feio. É feio eu não fazer gol. Nossa, mandei muito bem. O importante é ganhar. Foda-se. Foda-se, foda-se. O importante é ganhar. Tá lá os pontinhos da vitória. É nóis. Oklahoma e Dallas. Mano, Dallas. Último colocado na conferência. Foda. Foda o perdedor de uma conferência. Mas foi o que aconteceu. 81 a 97. Com o Dirk Nowitzki. 19 pontos. Com a season high. Season high para o Dirk Nowitzki. Gente, o Dallas. É um time experiente. É um time que é assim, gente. Eles vão saber ganhar de uma forma ou de outra. E oca-roa, mas não sei. Mas eles precisam do quê? De consistência. Porque, tipo, é foda. Você faz um puta jogo contra o Golden State. Com o Ash Brook. Jogando pra caralho. O que aquele cara fez naquele jogo? Não está escrito. Cara puto. Teve treta. Teve caralho. A gente falou tão bem no outro rodado. E agora, tipo, morreu a rodada. Mas, enfim. Foi foda. E aí, eles me pedem pro último colocado. Então, gente. Estão de consistência. Tá foda. A sorte, como eu já falei nas outras rodadas, é que eles têm 60 milhões de jogos pra fazer. Então, dá tempo deles acharem essa consistência, né? Mas, assim. Tá passando. Eles vão começar a ficar irritados. É complicado. E você tem muita estrela no time. É foda. Mas, nesse jogo, parabéns pro Dallas. Que conseguiu manter a vantagem e a vitória. Com o Danny Smith Jr. com 15 pontos. Harrison Barnes com 12 pontos e 12 rebotes. E o Wesley Matthews com 12 pontos. Então, assim. O Dallas jogou muito bem. Parabéns pro Dallas. A gente quase não fala deles aqui, mas aqui. Tem um porquê, né? Eles pegaram. Ganharam agora. Miami e Chicago. Esse jogo aconteceu ontem. O Miami ganhou. Gente, o Miami ganhou. Esse jogo. E ganhou. Do Boston. Que ninguém acreditava que eles fossem ganhar do Boston, né? Tipo, no sentido. O Boston jogou com outros times que a gente considerava que fossem ganhar. Tipo, o Golden State. E não ganharam. Mas, o Miami foi lá. E ganhou. Foi foda. O Miami tá de parabéns. Porque, também, nesse jogo, eles venceram de 100 a 93. Com o Gorondrath com 24 pontos. Prestem atenção nesse cara jogando. Esse cara é muito foda. Wayne Ellington com 19 pontos. E o James Johnson com 15 pontos. Esse jogo foi bizarro. Por quê? O Miami fez 7 pontos no primeiro quarto. Foi o pior quarto da história do Miami. E no segundo quarto, eles colocaram 38 pontinhos. 38 pontinhos. Então, eles recuperaram. Viraram o jogo. Isso tudo culpa do banco. Que o banco do Miami entrou e resolveu a bagaça pra todo mundo. Falou daqui pra nós que nós resolvemos essa porra toda. Então, assim, parabéns, Miami. Com vitórias importantíssimas. Vamos ficar de olho, como eu já falei, no Gorondrath, gente. E no time de Miami. E acabou a rodada. Graças a Deus. Deus é pai. Porque ainda tem muito jogo. Tem jogo essa semana pra caralho. Quarta-feira a gente se vê. E recado que eu tenho que dar é que dia 2, temos as finais do Adidas Roupes aqui em São Paulo. Lá no Vila Lobos. A partir da 1 hora da tarde. Então, você que quer ir lá ver. Vai ter muita coisa bacana. Vai ter o quê? Desafios. Vai ter show. Quanto custa? Nada. É só colar. Eu sei que vocês ficam desesperados. Já várias pessoas perguntaram isso no Stories. É de graça. Você quer ver lá um basquetinho marotinho, de boa qualidade? Só colar lá. Fica lá. Falar com a gente que vai estar. Nossa, vai ter DPC. Vai ter a gente. Vai ter o Parise. Vai ter o... O Jones. Não falei o Jones primeiro? Falei o DPC. Falei o Jones. O Fernando Medeiros vai estar lá. O Ceia vai estar lá. O Ceia vai estar lá. Fazendo, dando um show. Show. E que mais? E a gente? Já falei a gente. Ah, e lá também a gente vai gravar algumas coisinhas entre a gente, né? Porque o Fernando Medeiros está aqui. O Fernando Medeiros está aqui. Então, a gente acaba gravando vídeos para os nossos canais. E vai que você acaba aparecendo ou participando de alguma coisa. Você que fica vestindo o saco do 3x3, pode ser que role um 3x3. E você que fica xingando a gente que você é o Michael Jordan. Você é o Cari Irving da sua geração. Vai lá bater uma bolinha com a gente. Mostrar todo o seu basquete bom. Que a gente sabe que você é muito foda. Beleza? Então, tá bom. A gente se vê. Quarta-feira tem mais. Beijo, tchau. Rezar para esse arquivo ser passado por coisa. Mostra aqui sua maquiagem. Ah, é? Tá choro. Ah, tá brilhando mesmo. Tá. Eu coloquei água na sombra. Por quê? Porque é a tática, entendeu? Aí, tipo, ela dá uma... Porque esse dourado não ia ficar... Bom. Não, ia ficar claro, entendeu? Entendi. Fica aí a dica. Beijo. Tchau.